Miguel é o melhor lutador adolescente de Cobra Kai, e a série já aprovou isso, ou pelo menos isso é o que a maioria dos fãs querem acreditar. Na verdade é muito difícil dizer quem é o melhor entre Miguel e Robby Kim, mas se você quer saber porque fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. O Miguel venceu o Robby na final do torneio regional de karatê de 2018, naquela ocasião o Robby estava com o ombro machucado, mas isso parece não representar nada para os fãs do Miguel, que dizem que provavelmente ele venceria aquela luta de qualquer jeito. No entanto nós temos que levar em consideração que o Robby lutou tão bem com o ombro machucado, mas como seria se o Kim tivesse chegado até aquela final sem nenhum problema físico? Alguns dizem tudo bem que o Robby estava machucado, no entanto ele estava inteiro na briga na escola, e mesmo assim ele acabou sendo derrotado pelo Miguel. Muitos fãs do Robby dizem que o Robby venceu aquela luta porque o final é o que conta, mas na verdade o Miguel que venceu aquela luta. Temos que admitir que o Robby simplesmente se aproveitou porque o Miguel baixou a guarda quando ele demonstrou compaixão. Mas por que o Robby perdeu aquela luta? Porque ele estava completamente tomado pela sua raiva, e em nenhum momento ele estava seguindo os princípios do Karate Miyagi-Do, e por isso o Robby acabou se tornando uma presa fácil. Muitos fãs consideram como vitória do Robby a luta na piscina na quarta temporada quando o Robby foi o único que não mergulhou na piscina. Mas a luta decisiva que muitos afirmam que provou que o Miguel é melhor do que o Robby é a luta da quinta temporada quando os dois tiveram um acerto de contas. Mas o que faz com que muitos digam que essa luta provou que o Miguel é o melhor? Porque os fãs do Robby simplesmente afirmam que o Robby perdeu a primeira luta porque ele estava machucado, e em todas as outras lutas ele estava lutando fora da filosofia do Karate Miyagi-Do. Ou seja, o Robby não conseguia controlar sua própria raiva. E é por isso que os fãs do Miguel afirmam que essa luta provou que o Miguel é o melhor, porque dizem que o Robby já tinha se redimido e ele já estava novamente do lado do Miyagi-Do. No entanto, como já falei em vários outros vídeos, o Robby não estava lutando de acordo com a filosofia do Karate Miyagi-Do. Em nenhum momento o Sr. Miyagi aprovaria aquela luta. Ou seja, mais uma vez o Robby estava lutando pelos motivos errados, totalmente diferente do praticante de Miyagi-Do que nós conhecemos na primeira temporada. O que mais ouvi dos fãs do Miguel é que a desculpa era sempre o equilíbrio. Mas agora quando o Robby venceu na sexta temporada, os fãs do Miguel simplesmente afirmam que o Miguel perdeu porque ele estava pressionado por conta da faculdade. Concordo. Mas por que esse argumento serve só para o Miguel e para o Robby ele era batido? É uma coisa para se refletir. A verdade é que os dois no auge estão muito iguais e qualquer um pode vencer a luta se o outro tiver algum ponto de desequilíbrio. Se a diferença entre os dois fosse tão grande assim, com certeza o representante do Miyagi-Do na seletiva para o Sekai Taikai teria sido aquele que mais se destacava. Ou por acaso alguém viu o Dimitri como candidato a representar o Miyagi-Do para a seletiva para o Sekai Taikai. A verdade é que as lutas vêm sendo decididas em detalhes, então é muito difícil afirmar quem é o melhor entre Miguel Dias e Robby Kim. Sei que muitos vão discordar, mas essa é a minha opinião. Qual a sua opinião sobre quem é o melhor lutador? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.